Música Bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerj. Abrimos essa edição com o espetáculo teatral Entrecruzos. Entrecruzos aborda temas como diversidade, violência contra a mulher e relações interraciais. Em curta temporada no Teatro Cacilda Becker, do dia 17 de agosto a 3 de setembro. De quinta a sábado, às 7 horas da noite e aos domingos, às 6 horas da tarde. A entrada é gratuita. A peça Antes da Aula reflete sobre o ensino público e a saúde mental dos educadores. Antes da aula, retrata os desafios enfrentados por professores da rede pública. Serão duas apresentações gratuitas nos dias 24 e 25 de agosto, às 7 horas da noite. Vem aí a 24ª Feira do Vinil do Rio. Para os amantes da música e colecionadores, a Feira do Vinil do Rio está de volta em sua primeira edição no ano. Dessa vez, o homenageado vai ser o pianista e compositor Antônio Adolfo, que vai receber o troféu Ivan Miguel em tributo ao saudoso baterista. O evento vai reunir lançamentos e relançamentos em vinil, além de pocket shows e apresentações de DJs. A 24ª Feira do Vinil do Rio está marcada para o dia 20 de agosto, domingo, no Clube Hebraica, em Laranjeiras. O horário é das 11 horas da manhã até às 6 da tarde e a entrada é gratuita. A cantora Paula Santoro faz o show de lançamento do seu novo álbum no Teatro Prudential. Em seu sétimo trabalho solo, a cantora promete emocionar a plateia com o álbum Suma Uma, referência a uma árvore amazônica considerada a mãe da floresta. O encontro vai acontecer no dia 22 de agosto, terça-feira, às 8 horas da noite. Com Mariana Leporaci e João Pinheiro, canções de Ebert Viana é um show inédito que junta a criatividade e o lado original de um dos maiores compositores pop brasileiros. A peça Violeta Parra em 10 cantos é sobre a trajetória da grande cantora e compositora chilena. Violeta Parra é uma das vozes mais sensíveis e competentes da história da América Latina. Suas composições são comprometidas com a luta dos oprimidos e contra a injustiça social. A canção Gracias a la Vida é reconhecida como uma das mais belas de todos os tempos. A apresentação será no dia 18 de agosto, sexta-feira, às 7 horas da noite, no Teatro Gonzaguinha. Em Deriva Afetiva, Dakar, Pamela Castro expõe obras criadas durante residência artística na África. Em uma jornada em busca da sua ancestralidade africana, a artista visual Pamela Castro passou um mês em Dakar, capital do Senegal. Além de lembranças e aprendizados, a carioca trouxe com ela inúmeros trabalhos inéditos que serão apresentados na exposição Deriva Afetiva Dakar. A amostra será do dia 18 de agosto até o dia 10 de setembro. O horário de visitação é das 11 horas da manhã até as 6 da tarde. A Agenda Cultural fica por aqui. TV Alerje, o canal do povo. TV Alerje, o canal do povo. Tchau, tchau.